Olá, bem-vindos a mais um Talk Show! E hoje, primeira segunda-feira do mês, cenário novo, um cara super bacana, que já foi entrevistado aqui no Talk Show. Vamos lá mostrar as imagens do Tércio Gregoal. Grande fã de monstros desde pequeno, teve a infância dividida entre ideias avessas à mídia, com enorme atenção para as artes do ensino Waldorf e a exposição à cultura pop dos anos 80. Além de mais um monte de coisas, ele escreve peças de teatro, contos, crônicas, roteiros, poesia, faz esculturas, pinta quadros, desenha monstros, medita e faz parte de uma banda chamada Catarse, onde escreve as letras, compõe e canta. Assiste por volta de 300 filmes por ano, ou seja, um cinéfilo. E é formado por uma penca de células. Gosta de todas elas, apesar de nunca ter sido apresentado pessoalmente. O site oficial dele é www.tgregool.com.br e vai ter um show agora no dia 31 de outubro. A banda Catarse fará seu show de despedida no Espaço Serralheria. Só ficar de olho aí que a gente vai dar mais informações sobre essa despedida da banda. Um membro estava na Europa, outro estava não sei aonde, e no final das contas eles resolveram se reunir e falar, gente, não dá, né? E o Tércio parece que agora ganhou alguma coisa de Lei Rouanet. Ele estava fazendo uns filmes stop motion com os monstrinhos. Eu sou apaixonada pelos monstrinhos dele, adoro. É um mais bonitinho que o outro. E hoje eu estou aqui com o monstro do tarô. No bom sentido. Bem-vindo, Roberto Caldeira. Ô, Sérgio, eu fico até vermelhinho, né, com o monstro do tarô. Encantado de estar aqui com você hoje. Então, poxa, dá aula há 25 anos. 25 anos, quase 26 já, 25 e 8 meses. Nossa, é um monstro, é um papa do tarô, né? Ficou vermelhinho. Ficou vermelhinho. Roberto, muito obrigada por você estar aqui hoje. E eu não sei nem por onde começar, porque é tanta coisa que esse cara... Ele tem uma cabeça maravilhosa, é tanta coisa que esse cara entende, mas a gente vai tentar nortear um pouquinho, né? Começou... Bom, 25 anos de tarô, você começou por algum lugar, né? O que te motivou que deu o start? Não, não foi uma motivação, foi um acidente na realidade. Eu tinha uma namorada, ela foi convidada por uma amiga para ir numa cartomante. Ela foi na cartomante e a cartomante falou assim, quem é Roberto? Ela falou, meu chefe e minha namorada. Ela falou, fala para o seu namorado, se ele não jogar carta, ele nunca vai ser nada na vida. Ela me contou isso e eu falei, não gostei da pessoa, eu acho que você foi enganada. Aí, a irmã dela gostou tanto, ela falou tanto e pediu para que eu levasse ela até lá. Cheguei lá e ela falou, ah, eu não quero entrar sozinha. Entra comigo. Entrei com ela. Aí ela falou, a moça que jogava carta falou, vai anotando as coisas que eu vou falando para ela, depois ela vai reger. Eu estou anotando aqui um pouco, a mulher para e fala, olha, tem um cara aí do seu lado, eu olhei assim, tem um cara do seu lado que está falando que se você não jogar carta, você não vai ser nada, eu falei, essa mulher é vendedora de baralho, né? Levantei, dei a mão para ela e fui embora. Tem uma fábrica de baralho. Aí eu tinha um sócio que foi encantado pela tal da história, eu falei, ó, eu chegava até a porta, tá? Era de um sumaré, de uma vilinha com cinco casas, eu vou ficar no carro, você não fala que eu estou aqui e você entra. Paramos, tá? Ele está para descer, alguém bate na porta do carro, ela que tinha ido comprar pão. Vamos entrar, Roberto, aquela coisa toda. Quando eu entrei, ela me mostrou um tarô que ela tinha ganho, um tarô importado da Bárbara Walker. Eu abri o tarô, comecei a olhar e falei, é isso. A única grande certeza que eu tive na minha vida, sinceramente. A minha única grande certeza na vida foi, eu peguei o baralho, olhei e falei, é isso que eu quero fazer. Aí eu fiquei três anos, quatro anos estudando, aí depois eu fui atender, depois eu fui dar aula e profissionalmente fazia 25 anos. Nossa senhora, que história maluca. Ou seja, você tinha que ir mesmo, né? Não, eu acho que era a ciclo de cidade. Venha, você tem que estar ali de qualquer jeito, né? E assim, eu olhei e falei, é isso que eu vou fazer e passei a fazer isso desde então, de lá até aqui. Fácil, facilidade. Olha, não é a facilidade, eu acho que... É natural, não é natural. Era natural, eu me sentia muito bem, me sinto muito bem fazendo aquilo. Com o tempo eu fui compreendendo que não era adivinhação, não era nada profético, nada desse tipo de coisa. Fui desenvolvendo o olhar sobre o tarô, fui mostrando para as pessoas que o tarô é um exercício normal de intuição que todo mundo tem. Todo mundo pode jogar tarô, ninguém precisa ser especial, médium ou alguma coisa do gênero. Basta querer jogar. E estudar. Também, procurar saber. Olha, o estudar é mais você estudar sobre você próprio do que não dá para decorar as cartas, é impossível. Então o que acontece? Você olha para as cartas, ela te dá uma reação. E é a sua intuição que conta para a pessoa. Na realidade, você põe o significado da carta e tira de novo. Aquela coisa de decorar, porque quando sai essa carta significa isso. É isso, isso é morte, isso é vida, isso é viagem, não sei o que. Não, não vai dar certo, porque você já imaginou... Mas existe uma regra geral. Não, existem os simbolistas, que eles são a favor dos símbolos. Então, se você olha que tem um martelo na sua vida, olha, você está com uma vida de prego. Então, porque eu vi num martelo que você vai tomar uma martelada na cabeça. Existem os que são os intuitivos, que olha para a carta e vê o que vem na cabeça. Então, o desenho em si, ele não é importante enquanto formato, ele é como reação. E tem as pessoas que misturam, que é o ideal, misturar um pouco de símbolo, misturar um pouco do que seja a intuição e montar. Agora, aquela coisa que as pessoas pensam, tem uma cartilha com 78 significados positivos, 78 significados negativos... Que são as cartas, 78 cartas positivas e negativas. Que seriam no tarô. Isso é impossível. Por quê? Muitos assuntos ficariam fora. Não, sem você contar o nosso problema de língua. Nós temos 184 mil palavras no português. O tarô com só, cento e poucos significados, como que ele conseguiria? Não tem como. Não dá. Então, precisa da intuição. O símbolo é importante, que seria o ícone, que vai formar o símbolo da sua cabeça. É importante. Tem o outro lado da história. Todo mundo já adivinhou alguma coisa na vida? Todo mundo já teve um sonho premonitório na vida. Um sonho premonitório. Ou adivinhou alguma coisa? Ou viu um futuro? É lógico que a gente tem medo de admitir esse tipo de coisa. Então, junta, essa questão... Eu não tenho, não. Que todo mundo um dia vai adivinhar alguma coisa? Vai. Que todo mundo vê o que quer ver? Sim. Que tudo é simbólico? Tudo é um símbolo. Então, eu coloco aqui em volta de você uma moldura. Você é uma carta do tarô. Então, tudo é tarô. Aí as pessoas começam a falar. Aí você já começou a exagerar, né, cara? Tudo é tarô? Tudo é tarô. Mas, para alguém, por exemplo, você dá aula, já está nisso há 25 anos. Para alguém aprender, ela tem que ter também esse dom ou ela pode ir só pela parte de estudar ou estudar os arcanos, os estereótipos humanos, essas coisas e ir juntando tudo? Não precisa necessariamente ter a sensibilidade. Você extrai da pessoa. E cada pessoa tem uma fluência. Cada pessoa tem um movimento. Então, por exemplo, se você pegar o Mundo de Sofia. A primeira edição do Mundo de Sofia tinha 22 capítulos. Você tem 22 arcanos maiores. Dá para você estudar os arcanos pelos filósofos. Dá para você estudar pelo Freud, pelo Jung, aquela coisa dos arquétipos, que é o contrário. Não foi o Jung que criou. O Jung pegou e utilizou. É, mas tem os arquétipos. Então, você pode utilizar os arquétipos, você pode utilizar a iconografia, as cores. Você pode estudar o período histórico daquele tarô. Por quê? Existem tarôs de todas as épocas. Então, você pode estudar, inclusive, o período histórico. Então, qualquer pessoa pode desenvolver o tarô da forma que ela quiser. Tem o tarô da Primeira Guerra, tem o tarô da Segunda Guerra. Tem o tarô de alguns movimentos históricos, literários. Tem o movimento artístico, japonês, chinês, coreano. Tem de tudo. Tem de tudo. Então, você escolhe os tipos de tarô e o que você quer trabalhar com aquele tipo de tarô. Hoje, já existem pessoas que criam seus próprios tarôs. Olha, que legal. É, a computação gráfica, tudo ajuda nesse sentido. A parte dos desenhos, dos símbolos. Aí, nós voltamos lá para a Idade Média, quando o nobre queria fazer um tarô. Ele colocava, o rei era evidentemente ele. Aí, ele colocava a esposa como a rainha. O pai era o papa. Ele ia homenageando as pessoas da família dele. Que ele queria colocar. Agora, de verdade, de verdade, o que é tarô? Tarô não é o baralho. Tarô é o sistema de ver. Então, lá, ainda o homem não era, ainda o homem completo. O baralho é um instrumento. Oi? O baralho é um instrumento. O baralho é um instrumento. Um dos instrumentos. Imagina aquele cara lá da pré-história, não era nem um, era um hominídeo ainda. Aí, um dia, ele estava olhando, bateu um vento, caíram umas folhinhas da árvore. E ele pressentiu alguma coisa. Começou ali. É, a gente tem muito na época de Roma Antiga, né? Ver um pássaro voando em círculo. O que ele quer dizer? Para que lado ele estava virando? É, para que lado ele estava? Se ele carregava uma cobra, se ele carregava um rato. Ah, mas tem um negócio do presságio. Tem coisa de presságio. Então, eles gostavam muito das vísceras dos animais também, né? Os gregos. Mas eles gostavam muito de presságio. E eu também gosto de presságio. Então, você tem um projeto, você fala, vou esperar a vida falar comigo. Então, você fala, estou pensando em trocar a web tv pelo rádio. Aí, você sai e ali na frente do prédio, um gato preto é atropelado. Você para e fala, acho que eu não deveria trocar. Tem um sistema mineiro que você senta na janela, fecha a janela e fala assim, Eu tenho que casar ou não tenho que casar? A primeira pessoa que falar, eu aceito. Aí, a pessoa passa e fala, acho que ela não deveria casar. A pessoa fala, então eu não vou casar. É um sistema de presságios. Que barato. E o tarô foi criado onde? Não tem um dado histórico? Na polêmica eterna. Ninguém sabe. Alguns dizem aqui, mas não documentam. Outros dizem que é lá, mas os documentos são muito falhos. Então, ninguém sabe onde surgiu. Exatamente. Mas ele está aí. E ele aparece em todas as sociedades. Ele aparece em todas as sociedades. Em todos os cantos do mundo. Da China até o Peru. Do Peru até a Austrália. Todo mundo joga tarô. Agora, ninguém sabe de onde. Eles falam que o tarô de Marseille seria o mais antigo. O problema é que a gente não tem historiadores. A gente não tem o pessoal que faz um trabalho profundo. E como a ciência tem uma relutância em aceitar o tarô. Por quê? Porque o tarô sempre trabalhou com possibilidades. Agora, quando surge a física quântica, que é a física das possibilidades, eles dizem que sim, o tarô é a coisa mais óbvia do mundo. Mas o resto da ciência não quer estudar seriamente. É, a gente tem na física também a teoria das cordas. E muita gente ainda questiona outras dimensões. Não, não existem outras dimensões. E nós somos os únicos moradores desse universo. Vai estudar a física um pouquinho, né? O problema, hoje, o Neil Armstrong morreu hoje. O primeiro tem gente dizendo que o homem não foi para a lua ainda. Tem, tem gente que ainda questiona isso e mostra algumas fotos. E não adianta você mostrar a foto e analisar. E mostrando o porquê foi lá. Ah, o estúdio. Enfim, né? Mas, voltando aqui, Roberto. Você tem, você dá aulas, você tem um espaço para isso. Exato. Que é o CIP e o caminho, é isso? Lá você tem um espaço que você dá as aulas. Nós damos aula. Então, o curso demora quanto tempo? Olha, o curso, na realidade, tarot, você começa a estudar e não termina nunca mais. Nunca mais. Mas, assim, para que a gente tenha um certo, vai, um parâmetro, nós damos três cursos de dois meses, que é o necessário para o genérico do tarot. Básico, 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 básico. E o resto, ele estuda o resto da vida, embora tenha gente que estuda muito a sério o tarot, enquanto uma ciência, enquanto uma filosofia, enquanto uma forma de vida. E as pessoas estudam 20, 30, 40 anos e vão embora. Não para nunca mais. Eu queria dizer que é o CIP, é uma sigla, né? É a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. Então, é o nome correto das ONGs. O nome ONG não existe mais desde 1999. E nós resolvemos abrir uma ONG para, justamente, para que o mundo do tarot tivesse uma representatividade. Então, lá é a ONG, lá é a escola, lá é onde todo mundo se encontra. O centro de convergência para o pessoal. E teve agora, dia 12 de setembro, teve um encontro dos trabalhadores da área esotérica, é isso? Então, foram várias vertentes. Muitas. Começou lá na OSCIP, com o pessoal conversando, como que vai dar essa coisa de violência. Foi logo na época daquela menina do candomblé lá do Rio de Janeiro. Ah, e a gente tem vários casos de violência. E aqueles casos que foram acontecendo, o rapaz do centro espírita também, que foi assassinato. Essas coisas todas, e os alunos começaram a se preocupar. Será que seremos, será que não seremos perseguidos, atingidos? Com isso surgiu a ideia de nós chamarmos os trabalhadores esotéricos, por quê? São trabalhadores que geram renda, sustentam família, pagam impostos. Então, são trabalhadores que serão afetados pela questão do fanatismo e violência religiosa. Então, nós começamos a conversar com alguns amigos de outras áreas, e eles se interessaram. Então, eu fui conversando, conversando, e cheguei até o vereador Adolfo Quintas. Deste vereador, que está daqui de São Paulo, ele conseguiu o espaço da Câmara dos Vereadores. E eu chamei alguns expoentes de diversas áreas, para que nós falássemos sobre a violência, a questão de como proteger nossa profissão, e a dificuldade que é nós tratarmos de uma questão de violência, que não é apenas crença, não é apenas fé, é um processo eugênico, muito grave, e que vai afetar um grupo que antes não era visto como uma categoria profissional. Então, esse foi o primeiro resultado da nossa conversa. A Câmara dos Vereadores de São Paulo ter aberto o espaço para nós foi muito importante, enquanto credibilidade... Vereador Adolfo Quintas, é isso? Adolfo Quintas, do PSDB. Vereador louvável sua atitude de aberto. Não, louvado seja esta primeira alma que nos salvou. Quantas vertentes estavam representadas? Olha, estavam representadas as curas alternativas, estavam representadas o pessoal que faz justamente o processo de outras culturas, como os vampiros, como as pessoas que têm a subcultura, como eles dizem. Estavam representadas o RPG, tarô, astrologia, numerologia. RPG. O RPG sofre muita questão de violência doméstica. Nossa. O pai e a mãe de origem evangélicos começam a achar que o filho jogando RPG... Porque joga RPG de outro planeta. Ele está se envolvendo com alguma coisa. Então, muitos casos de violência, perseguição doméstica, uma série de processos e a gente resolveu trazer porque a pessoa era ligada, Marcelo Del Débia era ligada justamente ao tarô, era ligado a cabalha, era ligada a uma série de coisas e a gente pediu para que ele falasse também do universo do RPG. O universo do sagrado feminino estava representado, o xamanismo estava representado. Faltou muita coisa, infelizmente, conseguir juntar essa multiplicidade... E esses são os trabalhadores esotéricos, isso não está necessariamente ligado a religiões e crenças. Não, muito pelo contrário. Nós decidimos o seguinte, as pessoas que geram renda com o seu trabalho esotérico. Que é diferente de... Que é diferente de um trabalhador de um centro espírita, por exemplo... Um uicano, que são os pagões. A gente poderia trazer os pagões, a gente poderia trazer o pessoal que faz o xamanismo de linha religiosa, de linha filosófica, mas nós quisemos falar sobre justamente aquele que trabalha e gera renda, que oferece serviço. Então, os cursos... E que não tem a profissão regulamentada. A profissão... Olha, existe por parte do Ministério do Trabalho uma linha de um código de cadastro profissional. O nosso problema é, não temos uma associação para dizer quem é tarólogo, quem é astrólogo, quem é numerólogo. E se você for sair da sua empresa, que sindicato vai fazer justamente a homologação do seu contrato? Precisava ter o sindicato dos astrólogos, o sindicato dos numerólogos, ou a associação dos esotéricos e o sindicato dos esotéricos. Essa é a nossa dificuldade hoje. Não existe e não está em vias de ser construída também. Não, está muito longe. Hoje, nós somos uma categoria muito egóica, tá? Muito egóica. As pessoas dizem que o artista gosta de aparecer e o esotérico deve ser um semi-artista. É um artista também. Não nos cabemos do nosso ego. Então, para a gente sentar e conversar... São Paulo, estou falando só São Paulo, você imagina tentar conversar com o resto do Brasil. São muitas realidades diferentes, são muitas cabeças diferentes e são muitos interesses. Então, eu calculo que o esoterismo, embora ofereça um serviço muito bom, enquanto pensamento político, a gente está na idade das trevas ainda. A gente está muito lá atrás. Bem lá atrás, né? E desse encontro, gerou... vai ter um segundo encontro. Agora, estamos tentando um segundo encontro, nós estamos tentando expandir, então, o tema do segundo encontro é justamente mercado de trabalho e as formas de você institucionalizar um mercado de trabalho fixo, tá? Porque o nosso trabalho depende muito da desgraça que está acontecendo. Aí você vai falar, como assim? As pessoas precisam ter o amor de volta, as pessoas precisam saber do emprego. Ainda, nós precisamos tirar essa imagem, essa imagem fictícia, errada. E aí ela está num momento de desgraça. Perdeu o amor, perdeu o emprego e vai recorrer a um profissional esotérico. Não é aí que podem aparecer aqueles que não são sérios. Mas é a hora que os mais aparecem. Então, eu vou falar claramente, os picareiras. Mas, com certeza. Que aí a pessoa está propensa a acreditar em absolutamente tudo o que falarem para ela, para ela melhorar. Exato. E aí pode ter um perigo, né? Porque existem duas coisas. Existem o, como você falou, o picareta, que é aquele cara que ele vai lá e ele faz, por exemplo, astrologia, tarô, cocaína. E diz, olha, Célia, você é uma pessoa que gosta de tudo certo. Não é verdade? Você vai falar, não, eu sou uma relaxada que gosta de tudo bagunçado. Você é uma pessoa muito espiritualizada. E eu vejo de você uma luz, ai, me está teto, até tonto com a sua espiritualidade. E eu vejo que em três meses tudo dará certo na sua vida. Agora, você pega um profissional sério e ele vai dizer, Célia, você está errando aqui. Você precisa mexer nisso. E as coisas que acontecem na sua vida é sua culpa de bom ou de ruim. Aí você sai daqui batendo o pé, brava, este cara, ele não presta e vai no outro até o cara dizer. Eu ouvi aquilo que você quer. O que você quer. Então, é lógico, cada um se preza pelo tipo de qualidade de serviço que ele vai. E isso daí em qualquer atividade humana. Ele vai ter que se prezar pelo tipo de atividade que ele deseja. Se ele quiser um trabalho bom de um astrólogo, de um numerólogo, de um sensitivo, de um tarólogo, de um cartomante, ele tem que procurar pessoas sérias, pessoas que sejam indicadas por outras pessoas de preferência e pessoas que tenham um histórico de darem informação. Se você não mudar o presente, não adianta ficar esperando o futuro, ele não vai mudar sozinho. Não vai adiantar nada, é. E se você não fizer alguma coisa, né? Porque às vezes a pessoa fala, ah, vai daqui três meses melhor. Ok, vou ficar aqui esperando. Mas aí vai cair no telhado. Ah, mas eu não falo que é pra ficar esperando. Aí você vai ter que subir lá em cima ou fazer um furo aqui em cima pra ver se cai aqui no seu colo. É, né? Não cai, né? Não cai. Pelo contrário, a gente tá sempre atrasado. Pois é. A gente tá sempre atrasado. Em tudo. Em tudo. Você tá pelo menos um mês atrasado. Então você tem que correr o dobro sempre pra você conseguir o que você quer. Agora, podemos dar informações, podemos te ajudar, podemos esclarecer dúvidas suas. Eu não posso afirmar que será. Eu posso dizer, se você continuar nessa linha reta e aí é o poste, eu calculo que você vai dar com a cara no poste. Aí você volta, daqui a três meses fala, ah, Roberto. Você tava certo. O poste é teimoso. O poste não sai do lugar. O que eu faço pra que o poste entenda que ele tem que sair do lugar? É assim. É muito legal. Tânia Oliveira mandou uma mensagem aqui. Tô adorando esse bate-papo. Beijos. Tânia, beijo pra você. Tânia, obrigada. Não sei de onde você é. Não sei quem é, mas beijo pra você e obrigada de estar aí acompanhando. Roberto, a gente já... É, já estamos quase no fim da entrevista. Eu queria falar sobre o seguinte. Já que você teve esse encontro, né? O encontro dos trabalhadores esotéricos. Voltando agora um pouquinho pras crenças e religiões. Como você vê essa intolerância geral que tá acontecendo com os trabalhadores esotéricos, com crenças ou com religiões, por exemplo, uma pessoa que sai vestida de branco na rua, com turbante e alguém vem e ataca ela. Ah, você é macubeiro. Isso a gente tá vendo a todo tempo em todos os cantos. E parece que o negócio acelerou muito. Parece que isso tá vindo muito. Talvez por causa de internet, de mídia, de tudo isso, de se ter mais acesso à informação, dela ficar muito mais ágil, né? Acontece num lugar, a gente tá sabendo em seguida. Mas parece que aumentou muito o número desses casos. Como que você vê isso hoje? Hoje. Você tem uma cabeça maravilhosa nesse ponto. É de uma coerência, é só procurar o perfil dele no Facebook e vocês vão ver lá textos coerentes, pensamentos mais do que coerentes. Como que você vê isso hoje? A tendência é piorar? É melhorar? A tendência... É ter uma reviravolta aí? A tendência é piorar e muito. Em todos os sentidos. Eu acredito que a internet, eu acredito que a globalização mostrou pra nós que nós temos uma série de preconceitos e não sabemos que temos. Então, antigamente, aquele evangélico que era tradicionalmente o protestante, o luterano, o batista, eles eram vistos como pessoas que saíam fora do eixo, né? Que andavam paralelo porque não seguiam a Sagrada Santa Mãe Igreja Católica, aquela coisa toda. E é lógico que existia o Centro Espírita, o Centro de Umbanda, o Candomblé, aquelas coisas que ninguém admitia abertamente que ia. Fomos mudando, nós avançamos muito nos anos 70 e 80, nós avançamos demais em relação a isso. Mas eis que surgem justamente os comerciantes da fé. E com os comerciantes da fé surge justamente o quê? Nós somos o exército escolhido e temos que ter um inimigo. Começou com Davi Miranda ali na Avenida do Estado, se eu não me engano. Mais ainda, com o Manuel de Mello, com o Manuel de Mello, lá na Zona Norte, em 1961, ele já vendia milagre. Agora você já foi lá atrás. Ele já vendia as coisas. O que as pessoas não sabem é que até o século V não se sabia como que era o diabo. Aí o Dante resolve escrever a Divina Comédia, os padres escorreram e falaram. Então é assim do jeito que ele descreveu. Desenha do jeito que ele falou, o chifre, aquela coisa toda. E de tempos em tempos nós temos essas manifestações tristes da sociedade, aonde nós nos tornamos pessoas absolutamente maniquestas. Os bons de um lado, os ruins do outro. Parece que a gente voltou para a Idade Média, né? Mas estamos com a Inquisição. Nunca a mulher foi tão perseguida em todos os sentidos. E principalmente nessa perseguição religiosa, a mulher é quem mais sofre. Nós temos o ataque às matrizes africanas, porque são as únicas religiões que aceitam gays, transexuais, bissexuais. Aceitam toda... E que a mulher tem um papel muito importante, né? A mulher tem um papel central. Ela tem um papel central e que, das pouquíssimas religiões do mundo, em que a mulher pode ser o sacerdote. Sim. Então, tudo que seja de extremamente liberal, por quê? O processo do afro, que junta o catimbó, que junta a umbanda, que junta a quimbanda, que junta... Junta tudo, né? Junto com a igreja católica, né? Não, então. Democrático, cultural, cultural, antes de tudo, é uma comunidade que se protege, é uma comunidade, tá? Que está se tornando autossustentável, então, ela se torna justamente alvo disto, por quê? Ela prega justamente o contrário daquele patriarcado evangélico, perdão aos evangélicos, neopentecostal, é o correto. Dos neopentecostais, que é hierarquizado, tá? Que é patriarcal, absurdamente patriarcal e incoerente. E machista. Não, o machismo é até redundante. Extremamente machista. É até redundante. Aí você vai juntar com os programas de etnia que nós estamos tendo desde os anos 90 para os 2000. Nós estamos tendo o problema de etnia. Então, o brasileiro ainda não descobriu que, infelizmente, nós somos miscigenados, infelizmente, nós somos miscigenados. Não sei se infelizmente, mas assim, de qualquer forma as pessoas não entendem o que são, né? Olha, eu não tenho nada contra as pessoas de cor, mas o problema é assim, ele pode vir na minha casa, ele pode ser um amigo dos meus filhos, mas se ele for namorar com a minha filha, eu bato nele, tá? Porque, imagina meus netos criolinhos, tá? Aí, o que acontece? Mas essa pessoa não pensa que ela pode ter sido, ela vai ter um gene da raça negra também. Ela não entendeu que cor de pegue não é raça, tá? Então, você teria que ver geneticamente. Qual é o grande problema? Todo mundo está vivendo isso. Os judeus foram para a China e estabeleceram com a organização. Evidentemente, nasceram filhos judeuzinhos chineses, que os judeus de Israel não querem aceitar. É a mesma coisa que você pegar o árabe da 25 de março e comparar com a nação islâmica. Não, eu também. E se o Sheik daqui falar o que o Sheik de lá fala, os caras batem nele. Ele é morto, linchado aqui. Então, o grande problema nós temos grandes pastores, grandes pastores de grande formação, de grande inteligência. Temos Universidade Batista, Universidade Adventista, que formam estudiosos, que formam teóricos e teólogos. Mas tem muitos que falam, eu sou pastor, mas fez um cursinho de duas horas ali no... Se fez, né? É, se fez, ali na biboquinha da esquina, né? E enche a boca para falar. Sabe qual? Eu falo, meu avô paterno era pastor de igreja batista, mas ele era formado em teologia, em filosofia, e ele fez, acho que até o terceiro ano de sociologia. E tem que entender algumas coisas. Não adianta falar assim, o Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mandou o seu único filho para nos salvar. Para. O Senhor é nosso Deus e nosso Pai, e mandou o seu único filho nos salvar. Ué, você não é meu pai, eu também sou filha. Ou ele não mandou o único filho. Só que aí o cara pega a Bíblia, e a Bíblia, você amassa, você tira, você empurra ela para cá. E faz com que aquilo se adapte ao que você pensa, né? O povo negro do oceão servirá ao povo de Deus. Uma frase justificou a escravidão. E com tudo isso, você vai olhando, e assim, a Bíblia é uma referência para as pessoas. Agora, o problema é, ela virou um cavalo de batalha, ela virou um grande alegador das verdades que cada pastor quer colocar. Com um povo sem senso crítico, temos que questionar as pessoas. Mas é mais fácil acreditar, né? Pensar dói. Por isso que fé é necessário para eles. A fé não pensa. É. E não podemos viver só de fé. Existem outras coisas no mundo, né, Roberto? Com certeza. E nosso intelecto, a nossa visão, o nosso coração, a nossa intuição faz parte de tudo isso. Com certeza. Ó, vamos estourar tempo. Não posso estourar tempo. Roberto, tem algum recado especial, muito rápido, que você queira dar para o pessoal? Estamos procurando urgentemente alguém que queira oferecer um lugar, um lugar que possa receber 100 pessoas, para fazermos o segundo encontro. Entre em contato lá no CIP, aparecer o telefone. Se puder ajudar, a gente vai agradecer, porque a gente está com problema de lugar, tá bom? 100 pessoas. De 100 pessoas para 100. É isso aí, pessoal. Quem tiver um lugar que possa oferecer acomodação, cadeiras, né, mesa, tudo isso, para 100 pessoas, para promover o segundo encontro, entre em contato aqui com o Roberto. Pode entrar em contato comigo também, via Facebook. Se quiser, eu passo os contatos para ele, não tem problema nenhum. E, muito obrigada pela sua presença aqui. Obrigado, eu amei. Agradeço. Beijo para o Alex, nosso amigo, que foi quem convidou, quem, na verdade, fez essa ponte e falou, leva o Roberto lá. E agradeço pela gentileza e pela atenção. Muito obrigado mesmo. Imagina, será bem-vindo aqui muitas outras vezes. Você volta. Volto, volto, com certeza. Gente, semana que vem é feriado. É dia das crianças e Nossa Senhora Aparecida. Então, semana que vem vocês vão ficar com uma reprise, provavelmente, do nosso bate-papo de hoje. Beijo para vocês. Até mais. Beijo para vocês.